não sei se é de já ter consumido muita pornografia que já estou tipo farto por isso é que eu também não posso estar a falar de boca cheia ela começou a desenvolver essa atriz porno, também tem on-the-life, começou a desenvolver pensamentos suicidas pensamentos tipo de associar o sexo a uma cena negativa por 10 dólares ela envia-te uma mensagem no instagram por 20 dólares ela faz um vídeo de 20 segundos por 45 dólares ela envia-te o número de telemóvel por 89 dólares ela segue-te de volta no instagram tu saberes que aquelas pessoas estão necessitadas de atenção, estás a ver tu levares dinheiro para teres a atenção daquelas pessoas e dares e começares a dar conselhos tipo a tua ter direito pessoalmente obviamente pelo costume do lucro se demonstrava que não há esforço vamos colocar assim esta pessoa não se esforçou para que a empresa não funcionasse pode ser moralmente reprovável eu considero que é moralmente reprovável se as pessoas te dão dinheiro e depois tu não te esforças para concretizar para concretizar as promessas que fizer eu usei a palavra fetichismo porque tipo é-te esconder se calhar é-te-as no armário até há poucos anos não sei precisar quantos porque isso é um processo contínuo tinha perfeita consciência de que não queria ter interações sexuais com a pessoa que tivesse um pênis a minha matriz de orientação sexual se torna-se assim como eu me autorrepresentava hoje em dia não te posso dizer a mesma coisa mano, há muita gente há muitos homens héteros estás a ver que não acham que uma vagina é bonita esteticamente certo boés eu conheço muitos sim estás a ver então tipo obviamente é a sensação de estar dentro de uma percebo estás a ver mas vamos trocar e vai ser anal estás a ver se tu não achas não, isso é só diz, diz estou a adorar esta volta e não desligado do facto de ser homens de falar da sexualidade ainda que de maneira muito pervertida nos teus anos formativos pré-adolescência adolescência etc eu falei muito sobre sexualidade eu explorei muito sexualidade eu fui apanhado com 12 anos tentei imprimir uma página da FHM online aquilo ficou preso na impressora e o meu pai se eu em vez de terem tentado imprimir em 2006 ou lá quando é que isto foi aquela fotografia da FHM tivesse tentado imprimir uma fotografia da Daisy Taylor de pau feito a reação não ia ser a mesma isso garanto não sei se ia ser negativa acho que não no meu contexto mas não faço ideia então porquê que é assim tão importante se nós os três não tivemos e até se ensinamos bem caralho é importante porque eu reconheço as minhas falhas exatamente eu tenho ué falhas eu tenho muitos preconceitos dentro de mim merdas porque nunca me explicaram mas é de preconceitos é de preconceitos desde o futebol desde o futebol desde o hip hop há cena de crescer aqui porque abrou porque abrou porque os teus pais também têm preconceitos o preconceito o preconceito simplesmente é de ser passado de outra pessoa a deliteração imagina a professora Constância meninos vamos aprender sobre a deliteração sobre o que é a deliteração pode parar de gozar comigo por causa das palavras desculpa foi exatamente isso que eu falei quando tu muito gozas tu comigo por não saber o que é que isto quer dizer como é que eu posso gozar quando sabes o que é uma aliteração a deliteração a aliteração eu ouvi mal então desculpa que chato só agora é que percebeste ainda parece que é a propósito sabes o que é que é mas eu gosto muito só para deixar claro eu gosto da tua introdução no início não gostava odiava era tipo ridículo não faz sentido oh chico para estarmos aqui num programa televisivo estás a ver mas aprendi a gostar eu acho uma piada eu acho nós reunimos para decidir este tipo de coisas mas é que eu não gosto e a resposta daquele não é porque eu vou dizer porquê porque eu sei como é que eu funciono às vezes eu tenho que dar um bocado de tempo e é preferível dar tempo e aprender a gostar e isto faz sentido do que dizer logo que não há partida eu estou tentando mudar está bem não, não, não aí podias ter dito não mas arrependia-me agora se calhar porque agora gosto faz sentido tu não tens o que dizer queres saber o processo criativo da outra intro que outra intro? da música do genérico nuança isso? sim queres isso? também achas de tudo se explicar não sei está bem disse fazer e descobri a maneira de fazer ok, mas é mais palpável tu dizer olha, eu lembrei-me deste texto porque isto do que eu lembrei-me deste instrumental porque isto ok não faz sentido o que eu estou a dizer? faz se calhar não faz faz porque eu gosto gosto de gosto de uma pessoa diferente podia ter uma abordagem claro claro eu proponho eu proponho aqui não no próximo episódio que é com os estás a ver? still blazing mas pronto no próximo episódio não pode ser mas nos futuros no futuro episódio nós estejamos aqui os três seja o Bessa a escrever uma intro e nós vamos aprender tu vais ler a intro do Bessa está bem está bem com certeza e a seguir uma intro tua não interessa não interessa como começa e é desinteressante como acaba uma conversa que a correr bem não chegar a lado nenhum e o meu nome é Francisco Paes Rodrigues à minha direita Castro à nossa frente atrás da câmara Bessa vou deixar a recomendação do costume que é deixarem like neste vídeo se gostarem do trabalho que nós fazemos subscreverem no Spotify e como disse a semana passada para quem cá esteve para quem precisará de ser relembrado ajuda-vos a vocês e às pessoas de quem gostam e àquela pessoa interessante que vão conhecer no dia em que vão beber um copo não é? e tem gosto tem coisas em comum olha gostas de nuances? eu também e ficam a ter uma cena em comum se subscreverem e ajudarem o algoritmo a encontrar essas pessoas se não vão ficar isolados se isto aconteceu acontece uma vez não estás a ver também ai de nuances especificamente estava a falar se isto aconteceu do género eu quando era chavalo curti uma cena uma música mandava uma uma shawri imagina tipo e ao Shano eu corto bem isto ao Shano e a Shano ouve e fica está bem corto bem e depois mamam-se num Inviso estás a ver? o que se aconteceu? não sei tu levaste isto para o plano romântico que realmente és um romil não sei mas nunca pode se calhar sim claro a pessoa interessante conhece olha corto bem este podcast ao Shano toma toma a ver se curtes estás a ver a Shano e corto bem toma aí este a ver se curtes estás a ver? estou a perceber e o podcast o Steel Lazy e depois vai-se desnotar e depois é aí mano vai ser uma fantástica não é para vocês perceberem isto eu peraí então tu estás a conjeturar que houve pessoas que já enviaram um link de um episódio de nuance com esse intuito? eu gostava de crer que sim sabe isso aconteceu eu gostava de me disser assim olha eu fiz isto e comentassem eu fiz isto a pessoa não viu ou então faz como às vezes fazia tipo não ouvi nem ouvi estou neutra mas já viste o que é que é aí? o que é que é aí? e que broncos o que é que é aí? estão mais a cagar para estes chães foda-se isso é um bocado de brulhos estes gajos ou então ficam com uma ideia errada de ti um clipe eu se calhar há muita gente fica com a ideia errada sabes que me disseram um trabalho que eu esta semana disseram esta semana um trabalho que eu tinha a cara de mal encarado ok mas espera aí no ambiente de trabalho no ambiente de trabalho disseram que eu tinha a cara de mal encarado mas depois conheceram e disseram que eu era uma pessoa muito afável é faz sentido mas disseram que não tinhas a cara de mal encarado contra a alimentar aquela história das primeiras impressões da semana passada mas é mas sim lá está é isso quando ela me disse isso eu fiz a mesma mal encarado deixa-me voltar atrás sobre as partilhas de no intuito da sedução ou engate do nuance alguma vez partilharias um OnlyFans que é meu não olha temos gosto em comum gostas disto gostas deste OnlyFans assumindo o OnlyFans como uma plataforma em que as pessoas calma não há só não há só não há só não há só partilha de nudes num OnlyFans sim mas tu pronto não há só também há jogos de futebol no Pornado certo e merdas de gajos a falar tipo bits cómicos no Pornado certo há um álbum dos Kora não tem um álbum no Pornado agora a plataforma é conhecida porquê? sem dúvida alguma por pornografia e sabes que eu 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 ultimamente eu não sei se eu não sei se é da idade que estás a ver não sei se é de já ter consumido já ter consumido muita pornografia que já estou tipo farto um bocado de ver porno concordo percebes? sim por isso é que eu também não posso estar a falar de boca cheia ou de para dizer que ele estava a rir não é isso não quero estar a soar tipo boa moral minha moralidade não quero isso não é uma questão moral pode ser uma decisão pessoal sim mas não quero mas não quero soar essa pessoa tipo ah eu já não vejo pornografia estás a ver certo não quero soar esse gajo estou lindo tipo não é isso mas já tenho mas a capa de soar se problematizares diz isso para ti alguém poderá identificar sim mas é por isso que eu estou a dizer que não quero soar estás a ver porque eu não gosto de não quero soar o Luís Carvalho pronto e e eu tenho visto a semana passada vi a semana passada vi vi um documentário estás a ver ou made digamos assim que estupidez a falar vi um documentário vi um documentário de duas pessoas de três pessoas até três indivíduos um homem e duas mulheres ok que fazem conteúdo sexual e dizem e estavam a falar do outro ponto de vista que que eu nunca tive nunca tinha tido noção certo de que do quanto tipo às vezes até macabro a própria pessoa automotila-se digamos assim não fisicamente mas mentalmente para conseguir constantemente dar passar pelo dia a dia sim do dia a dia no ponto de vista somente sexual e atenção que aquelas três pessoas serão uma coisa que eu acredito que são três pessoas extremamente sexuais certo e eu acho que isso é importante já por si só são pessoas muito sexuais mas o ponto chega a ser depressivo para uma delas sobretudo que diz que o sexo que é uma coisa tão boa que é estás a ver sobretudo praticado com outra pessoa que é muito que é desgastante que é desgastante e lá está ela começou a desenvolver essa atriz porno também tem on the defense começou a desenvolver pensamentos suicidas pensamentos tipo de associar o sexo a uma cena negativa e o quanto isso influenciou a vida dela porque ser claro por ter por estar no mundo estás a ver em que tu tens de estar sempre a produzir conteúdo porque não basta só teres uma foto ou um vídeo estás a ver em que tu tens de estar sempre a falar no mundo extremamente competitivo hoje em dia porque há atores e atrizes pornográficas aos pontapés e tu teres algum relevo e ganhares ou conseguires pagar a renda estás a ver no final do mês e o tipo de stress que se mete numa pessoa coisa que eu nunca tinha tipo certo aquilo é um setor de atividade em grande parte como os outros profissionais integrados vamos por assim porque ela diz-me que também tem OnlyFans certo tem os três tem os três OnlyFans isso é muito desgastante e as pessoas deixa só aqui a parte eles não mostram estão com a cara desfocada tipo eu não sei quem é que são quem não sabes quem são para proteger se calhar o trabalho delas o que for sim a pessoa que gere a sua plataforma de redes sociais aquilo também é marketing OnlyFans aliás quando teve o que o David Bruno falou disso eu concordo inteiramente do pouco que eu vi assumidamente vi pouco estou a falar até sobre uma realidade quase desconheço aquilo tem estratégias de marketing brilhantes eu criei OnlyFans assim por curiosidade há uns meses e a primeira coisa que tive como se fosse que é contas estrambólicas mas tens de pagar para achar não há conteúdo free é isso aquilo é todo um mercado vá dentro daquilo podes fazer o marketing que tu quiseres que é o tipo rede social o pricing agora fazes promoções agora não fazes agora recebes isto vou dar um exemplo isto isto não é diretamente estratégia é uma pessoa que criou o site ok pessoal e que tem todo o tipo de conteúdo tem OnlyFans do tipo não tanto quanto sei na verdade não vi nunca paguei nada só descobri fiquei curioso com todo este marketing isto era uma pessoa que pelo que percebi tinha OnlyFans agora tem um site além do OnlyFans OnlyFans tem toda uma estratégia de preços pelo que eu percebi é só nudez solo fotografias nem vídeos mas agora tem outras coisas quando tu abres o site dela por 49 dólares tens 30 minutos de conversa com ela conversa que pode ser sobre quaisquer questões relacionadas com relações autodesenvolvimento self-healing recuperação é um disco que é um safe space é o Gustavo Santos e tu ficas ok isto é uma cena qual é que é a direção disto aqui? depois depois das portuguesas nos caminhos pirâmina isso é o primeiro bloco isso é o primeiro bloco no segundo bloco de texto tu ai não tens a ver no segundo bloco de texto tem vamos interagir por 10 dólares ela envia-te uma mensagem no Instagram por 20 dólares ela faz um vídeo de 20 segundos custom por 45 dólares ela envia-te o número de telemóvel diz aqui I'll send you my phone number por 89 dólares ela segue-te de volta no Instagram e por 99 dólares ela faz um dueto com o vídeo TikTok é que ela quer separar às vezes deixas o vídeo do link e ela faz o dueto faz a colaboração tipo que dinâmica é que se está a explorar aqui eu acho isso bem deprimente pronto mas deprimente para as duas pessoas não não desculpa deprimente para a pessoa não para a pessoa que vende mas está a ver o que é isto isto é um negócio essa última parte ela já não está a avisar o cliente está a avisar outras criadoras não 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 é o cliente é para ganhar tu achas tu achas lá está são clientelas diversificadas com interesse o que é isto isto é um negócio para gerir isto tudo e ela poderá para produzir o conteúdo para colocar isto ela provavelmente terá agentes olha o top G é agente disto pois quer para não dizer o nome de eu o o ou seja cria-se todo o negócio a volta disso gestão de tempo pessoas etc payroll manutenção do servidor é que está site mesmo o nome da pessoa ponto com isto é tudo desgastante e há mas mas e depois ainda envolve só a fazer tudo sozinho exatamente e depois quando envolves ainda há parte sexual e se for se for uma logística complicada múltiplos parceiros mas tu não achas bro que eu não tenho nenhuma ideia sobre isto atenção que é mano é deprimente imagino não é deprimente vamos deixar é é por uma questão sexual ou por uma questão de solidão que as pessoas vão à procura desse tipo de conteúdo tudo pode ser vício vício sexual olha grande parte da minha redução no consumo de pornografia tem a ver com dinâmicas aditivas que eu estava a desenvolver e já falei disso aqui certo períodos mais expressivos queres aquela chamada injeção dopamina queres aquela satisfação gratificação sem trabalho é olha e é mesmo e é mesmo muito nesse estilo que as pessoas utilizam porque se fosse solidão passavam muito tempo viste as estatísticas do Pornhub viste que mandaste um dado dessas tempo de duração médio nove minutos e cinquenta e um se não me engano de visita sim mas desculpa isso não é quem está só deixa-me só que estava estava podre desculpa deixa-me só fazer um à parte eu não digo no consumo de pornografia estás a ver quando eu digo estão sós se as pessoas se sentem sozinhas é no eu mando uma mensagem estás a ver eu dou o meu número esse tipo de isso é porque imagina tu queres ver tu estás excitado não sabes porque eu não conheço é por isso que eu mas o que eu imagino eu também não acho que ninguém vá ser eu não acho que ninguém vá ser sincero ou se calhar pode haver mas se calhar a maior parte das pessoas não vão ser sinceras ao ponto de dizer tipo eu sinto-me mesmo sozinho certo ao ponto de precisar de certo ao ponto de estar na Twitch e estás tipo a dar dez euros ou dez dólares para a gaja dizer ou o gaja dizer o teu nome certo o ponto de solidão extrema não é por eu apoiar este conteúdo é tipo eu estou sozinho imagina o quão isto vai fugir muito deste tema mas o quão tu tens que estar porque acredito que há muitas pessoas assim quando sozinho tu tens que te sentir para gastar dez euros ou vinte ou trinta ou o que seja para fulano ou fulano x dizer o teu nome certo mano eu porra deve ser das piores se não é uma das piores sensações do mundo tu sentires-te só o quão diferente isso é do pessoal que faz doações na stream é público é forma comunidade também é um motivo é também é um combate à solidão é o sentido comunidade e proteção o sentimento de solidão é uma coisa muito complexa não é só tudo só o passo eu estava a falar eu estava a falar exatamente isso há pessoal tu entras em stream estás a ver claramente não desculpa tens razão o pessoal que deu a guita a um stream qualquer estás a ver sim a base é a mesma quer dizer a base pode sim o fundamento é o mesmo a maneira como tu atinges isso é que pode ser diferente mas a base sim mas imagina se calhar muita gente está a ver sei lá um streamer qualquer estás a ver o doctor estás a ver imagina isto para quem não sabe isto é possível a causa de gente que não acompanha o mundo do streaming é possível fazer doações que aparecem no ecrã e que são e que podem e que são lidas por quase todos os streamers as mensagens que aparecem são pagas sim só se tu és um gajo mesmo tipo big big tens tipo 40 mil pessoas a ver ou 30 mil ou 10 mil não mas aparece o pop-up até o tens o se não aparece o pop-up mas tens tipo um top donation do lado estás a ver com o nome das pessoas e tens text-to-speech que até te lê a mensagem pronto ok vamos vamos escalar entrar por aí que é interessante que é tu tens a cena de eu gosto deste gajo desta gajo e quero e quero tipo como eu gosto tanto do conteúdo desta pessoa quero pretender ser esta comunidade certo é legítimo pá eu gosto pá quem gosta por exemplo quem nos paga o patreon certo exatamente é uma pequena comunidade eu gosto da vossa companhia pronto depois tens esse tipo de pessoas precisas aquelas pessoas que gostam tanto tanto que dão dinheiro a sério mas também são pessoas que provavelmente podem dar esse dinheiro a sério certo mas depois também eu acho que existe não conheço ninguém estou aqui a falar um bocado à toa mas que mano simplesmente sentem-se mesmo passo só exato ó Castro mas a questão é é que estás a rir porquê? tens toda a razão mas estamos aqui o que é que é estar só? o sentimento de solidão não é não é linear por isso é que eu vejo quando diz que parte do mesmo sítio para mim tem toda a razão porque parte da necessidade de pertença a um grupo de seres humanos há pessoas que estão em multidões e em famílias os dias inteiros e que se sentem sós sentem solidão estando aparentemente integradas há pessoas que não se sentem sós passando a generalidade da sua vida eu não estou a falar se sentes-te só estás sozinho no mundo não se sentes-te só queres pertencer a um grupo de outros seres humanos sim certo sim mas eu imagino isto aqui eu imagino de serem pessoa imagino tipo tu seres 41 50 tipo pá tu estás bravo estás a ver e estás nessa situação em que tu vês tipo miúdas de 18, 19, 20, 21 e procuras a atenção e mano a mim mete-me muita confusão isso eu por acaso acho que até tratei por ela que é que é uma mulher mas tu não tinhas identificação de mais nada tu assumiste que era uma mídia estereotípica do OnlyFans só quando tu sabes que era uma gaja porém podia ser um gajo certo mas podia ser uma pessoa de 70 anos claro tu sabes perfeitamente imagina logo imagina logo uma segunda tu sabes perfeitamente qual é que será estereotipicamente a aparência física desta pessoa correto ou seja é a companhia que vais procurar que na generalidade as pessoas vai procurar se não tiver uma motivação ulterior ainda que subconsciente não não é por exemplo e mesmo a gradação é quase de uma interação privada para uma pública aquilo é tudo uma questão de atenção e status o capital simbólico ela tem de gente seguir no instagram era um dos últimos ela segue ela segue no instagram tipo passas os teus amigos sei lá passam a ver que te aparece ali seguido por x y z mas tipo imagina e eu acho que deve ser chunga de um lado estás a ver e tu saberes que as pessoas estás a ver pode dizer vamos a only fans vamos a qualquer tipo de modelo qualquer pessoa que a sua base é ser bonitos e bonitas ok estás a ver tipo será que tu sabes mano tens que saber que as pessoas veem aquilo que tu fazes não por ti mas por aquilo que tu és fisicamente imagina pá e há uns tempos atrás estava a ver uma streamer que ela tinha um quadro atrás estás a ver e quando lhe davam tipo uma donation ela levantava-se estava de calções a mostrar o rabo levantava-se e escreveu no quadro o nome do do nome do gajo estás a ver o pessoal via tipo ela de pé pois é isso estás a ver mas isso são todos isso é um trabalho é um trabalho mas tipo há procedimentos mas eu gostava mesmo de pá gostava para começar gostava de falar gostava de conhecer uma pessoa assim o que é que lhe vai mesmo na cabeça tipo eu sei que eu estou a fazer isto claramente que é para sacar dinheiro mas qual é que isso me pode ou não afetar mas lá está mas por isso é que há pessoas por exemplo que só tiram fotografias e desousado até ia falar uma das primeiras pessoas que eu vi no no OnlyFans tinha quase pelo menos o conteúdo gratuito se calhar tinha mais que eu não explorei mas era era uma uma mulher australiana pai de 45 anos toda era espampanante fisicamente mamas grandes rabo grande era espampanante era o que é espampanante era flash era tipo Great Gatsby estás a ver fisicamente mas era gostosa era gostosa sim não 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 mas não era só gostosa espampanante espampanante porque se eu dissesse gostosa estava a colocar muita subjetividade para mim espampanante ainda que obviamente não é tão subjetivo não porque espampanante foi o que eu disse é Great Gatsby é espetacular estás a ver é vistoso ok é vistosa mais do que gostosa é sério porque eu há outras pessoas diriam que é gostosa bem não importa é loira platinada ok e ela veste 45 anos toda atenção às palavras espampanante em vez de vistosa e gostei e depois já com loira platina era o que eu ia dizer quando fui na descrição física da pessoa porque ela depois veste tipo camisas super justas de handyman trolha mecânico estás a ver e está lá a dar conselhos tipo de DIY é a estratégia dela e percebe está lá com um dicote percebe um dicote espampanante porque sabes depois sacas um dicote estou a brincar contigo Chico estou a brincar contigo não, não, não estou a aceitar estou a rir-me de mim próprio mas diz-me só uma coisa achas que essa gaja e gajos que fazem isso estás a ver sei lá como é que é a equipa de produção daquilo pode-se que é a maridela que filma as coisas mas ela é que sabe tudo ela decide começar aquilo porque gosta no YouTube poder fazer uma cena super educativa no OnlyFans aproveita-se de uma plataforma que é muito melhor paga certo mas qual é que é a atratividade é bem paga muito melhor paga que o YouTube é bem paga tens 20% de fio que tem que estar na empresa tens 20% de fio tu é que estabeleces os preços claro a cena é essa tu não estabeleces o preço do YouTube nós ganhamos 11 centimos por vídeo esta é a parte do LevaP não, não é para saberem não, LevaP 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 e LevaP tipo um Pi tipo prolongado que é para parecer que estás a dizer muitos números tipo um Pi e repara em parte porque é que é isso não tens alguma liberdade nós temos nós temos muito baixo CPM porque temos palavrões é eu para casa digo poucos hoje em dia sinto que estou digo menos digo menos exato digo poucos mas isso incomoda tu dirias ganhar 3 euros não é por aí não é por aí olha mas é isso pronto vamos começar a ser super rígidos a estrutura desta empresa terá que mudar mas venho por este meio comunicar-vos que está aberta a sessão de nuance mas eu tenho uma merda com a Maia que é assim a Maia a tarola a Maia a tarola sim que é a Maia para mim encorre numa burla ok no sentido que ela está a dar conselhos a pessoas baseadas em cartas não não para mim é uma burla estou indo-te apagar para mim é uma burla então a igreja é uma burla claro quando se for confessar está a ser burlada não calma 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 então a igreja é uma burla então tu quando tinhas uma loja merceria e que dizias que um produto era muito bom obviamente mas era exacerbando as características do mesmo está tudo então tu era uma burla era claro quando compravas produtos noutra loja e vendias na tua mais caras só para entender mas o que é que é burla para ti explica-me sim mas isto uma diferença de uma burla de tu venderes uma lata de atum e dizeres que este atum veio do rio estás a ver depende do discurso e depende das promessas eu não sou nada fã da maia de tarot nem de tipos de conhecimento afins claro mas estás a aconselhar uma pessoa estás a levar dinheiro para aconselhar uma pessoa como qualquer pessoa pode fazer como tu aconselhas tu é duvidoso mas como os amigos aconselham-nos aos outros mas é diferente tu aconselhas um amigo teu e tu vês o futuro nas cartas isso é uma burla estás a dizer que isto é uma burla é a definição de uma burla mas é que a questão é tu não vês o futuro tu não dizes teu marido vai morrer é uma interpretação mas é super vago é bonança é um período de bonança e depois aquilo pode ter efeito placebo ah claro que sim claro que sim houve mas pode mas pode em alguns casos porque a mentoman é fantástica mas normalmente são generalidades há muitas estratégias terapêuticas o discurso da Maia daquelas revistas da astrologia são discursos muito generalistas que vários acontecimentos sim mas por exemplo tu tens a Maia tens de terólogos em televisão indireta na Praça da Alegria que estão a receber dinheiro e as pessoas estão a ligar para lá e têm um frasco e mexem um frasco com uma colher de pau e do frasco da colher de pau estás a ver dizem merdas que aquela pessoa está a passar e está a sentir pá isso é uma burla não? não é uma burla eu acho que é uma burla eles não estão a dizer já vemos que a tua definição de burla é super lata não é? mas eles não estão a dizer coisas concretas às pessoas eles não estão a dizer olha aconteceu-lhe isto às três da tarde e depois caiu não eles não estão a dizer isso se fosse isso era uma burla agora eles estão a dar uma descrição muito geral do que pode acontecer a uma pessoa e eu acho que as pessoas muitas vezes acreditam e que aquela descrição se encaixa na situação deles é fascinante o quanto este gajo despreza Aldo Rabis o maior Aldo Rabis está? não não vou pôr eu tenho advogados na família mas pronto olha a Maia pelo menos isto não é burla não é burla não é burla pronto o que é que ias dizer sobre a Maia? pronto dado o exemplo da Maia tipo tu e que eu já vi mano estás a ver também há gajos bem parecidos gajos bem parecidos a dar opiniões de merdas somente e tipo imagina o pessoal a consumir aquilo e a pagar aquilo estás a ver e muitas delas a entrarem por caminhos uma coisa é tu mano estás a ter uma conversa super superflua outra coisa é tu naquela cena que agora a Twitter com a Twitter tem com a Twitch tem do Just Chat estás a ver que estão ali mano a receberem dinheiro tipo pesado e a darem conselhos de merda estás a ver que não mano até que ponto é aquilo que elas estão a dizer obviamente que isto aqui é a minha opinião eu não sei o que é que está a passar aí o que eu vi era que era cenas jornalísticas tipo do FTX é que tu seres por exemplo mas o que é que está a acontecer nessa dinâmica é aquela dinâmica de eu vou aproveitar mas atenção isto não é legal simplesmente o que é que está a acontecer eu não sei é tu usares tu saberes que aquelas pessoas estão necessitadas de atenção estás a ver tu levares dinheiro para ter a atenção daquelas pessoas e dares e começares a dar conselhos a tuer ter direito pessoalmente obviamente pelo costume do lucro mas isso estás a falar da Maia ou do Twitter Spaces neste caso é o exemplo da Maia estás a ver que para mim isso é uma é uma burla não uma burla no sentido é aquilo que esta pessoa faz exatamente no sentido tu estás ali muito a moldar pessoas e até pode ajudar mano mas estás sempre a moldar pessoas olha a forma como nós falamos aqui dissemos argumentos morais isto é mau isto é burla gosto deste gajo não gosto deste aquele ainda que a comunidade que nos chega seja pequena estás a moldar pessoas e agora olha nós protegemos muito a cena estamos aqui a bater bolas e a dizer cagada porque para o caso de estarmos a promover por exemplo desinformação e deixamos o parênteses às vezes quando temos noção de que estamos a fazer nós fazemos não é é um ponto confortável estás a burlar as pessoas porque estás a influenciar como algo que não é necessariamente verdade é produto do teu pensamento sim é e é justificado de uma forma e sedimentado de uma forma que a maia não é deixa-me só tentar tipo dizer aquilo que eu quero mesmo dizer que às vezes é difícil ok é que nós estamos cada vez mais afastados estás a ver? discutível eu acho que estamos afastados de quê? estamos mais cada vez mais há mais pessoas que estão afastadas estão aceitadas a vida dele mas vamos aceitar esta premissa cada vez estamos eu acho isso ou que existe muita gente que com a vinda da internet e do PC que se isolou muito mais certo fisicamente sim fisicamente sim mas essas pessoas na maior parte das vezes estão à procura de interações de outra forma que não física mas estão sempre à procura de interações mas que culminam muitas vezes numa atividade física não concordas? não concordas? não concordo focar simplesmente isto nesta discussão do OnlyFund sim é com vista a algo sexual agora se estiveres a falar disto no contexto de internet no geral eu não acho que as pessoas se estejam a afastar mais porque acho que as pessoas estão sempre à procura de se pertencer a algum tipo de comunidade e ter algum contacto com outra pessoa não presencial não fisicamente mas lá está escrever num teclado para outra pessoa que está no outro lado do mundo mas que isso não culmina não estarem juntos? não pode culminar mas eu estou a dizer que a maior parte dos casos nem sequer isso acontece porque as pessoas não têm essa possibilidade podem estar juntos uma vez porque alguém tirou umas férias e vou ali porque tenho lá um amigo mas se calhar é a única vez que estão juntos a vida toda e continuam lá tu caça todas as dinâmicas da globalização e da internet em particular consegues tecer laços diferenciados é certo que por exemplo o meu pai quando tinha 17 anos foi acampar e conheceu lá um italiano o italiano voltou para para Itália e eles trocavam cartas eram amigos o meu pai foi a Itália duas ou três vezes ao longo da vida desde aí e fez questão de visitar o amigo o amigo veio cá duas ou três vezes a Portugal e estiveram juntos hoje em dia tu podes ter várias amizades dessas podes estar com pessoas uma vez na vida ou só com pessoas duas vezes na vida no momento em que as conheces fisicamente ou não encontras partilhou uma atividade que façam online eu percebo que tu não valorizes e que achas que as pessoas por terem esse tipo de relações estão mais distanciadas porque é a maneira como tu as vês e bem eu concordo estou a dizer que isto é lei exatamente mas cada vez quanto mais socializa na internet mais formas diferenciadas estão sim mas tu tens mas tu tens muita gente então nunca chegas não sei mas podes chegar pois sim podes chegar a Bom Porto olha já viste imagens por exemplo dos ajuntamentos de pessoas nos aliados ou em Carlos Alberto durante o século XX por exemplo quando o Humberto Delgado esteve em Carlos Alberto já viste nunca havia pela fotografia mais pá nunca havia mais dez pessoas naquela praça estava cheíssima nunca viste nem quando o Porto ganhou o Euro 2016 viste tanta gente reunida as pessoas faziam por se reunir por estar perto fisicamente desconhecidos mais do que fazem hoje em dia porque não existe tanta necessidade tu conheces os desconhecidos através de uma interfaça virtual e por isso é que as pessoas dizem que o Twitter as desmotiva um espaço só de negatividade tu sais à praça pública não é como como lhe chamam como lhe chamam várias vezes tipo o espaço de discussão não é vais à praça pública e formas a tua imagem das pessoas consoante ela é mediada naquele momento e depois podes anotecer relações individuais estou sempre a aprender não é uma aprendizagem é uma reflexão eu não estou aqui a dizer nada que seja conhecimento sedimentado nós estamos a viver este fenómeno difícil de o avaliar mas faz sentido mas faz sentido o que dizes faz sentido o que dizes também faz sentido muito o que dizes mas eu tenho não sei acho que acho que hoje em dia está fácil tu tipo seres má pessoa achas que hoje em dia está fácil não é ser juros não tipo enganas as pessoas e lucras com isso é o que eu estou a dizer acho que as pessoas estão menos sensíveis a isso não acho que e têm menos empatia têm menos capacidade capacidade de defesa ou seja emocionalmente estão mais estão menos estão mais desprotegidas emocionalmente tu é mais fácil aldrabar pessoas eu acho que sim eu acho que é o contrário eu acho que não e tu vês isso acho que há mais ferramentas é isso é isso eu acho mas também não sabes há mais ferramentas tu não sabes qual era a verdadeira taxa de aldrabice antes e acho que as pessoas estão mais moldadas é tudo muito maior é tudo muito maior mas há mais informação há métodos de detecção tudo mais desenvolvido eu acho que há mais defesas também só acho é que as pessoas quem comete as burlas quem comete as maldades por assim dizer está mais moldado aos sentimentos tipo ser uma pessoa certo tipo estar a fazer mal a uma pessoa está mais distante dessa noção acho que são acho que é você é aquele príncipe nigeriano que me quer mandar 2 milhões de dólares há uns anos vocês têm que ver o documentário que vai para a terceira parte agora do Coffee Zilla sobre o esquema do Logan Paul já viste? fiz a segunda parte fiz a segunda parte pronto e a primeira e a segunda e esse gajo tem tipo milhares milhares de vídeos a falar só de pessoal assim de grande uma coisa obviamente eles chegaram certo estatuto para poderes também puxar as pessoas mas tu dares 500 mil dólares 100 mil 16 mil 20 mil 30 mil estás a ver porque uma pessoa te está a pedir isso desculpa é só tu estás à espera que chegaram certos estatutos e tu também veis que é em Portugal veis que é em Portugal também ou seja tu vês pessoas formadas pessoas formadas pessoas com estudos porque são pessoas que têm dinheiro para poderem dar assim 100 mil euros sabes lá sabes lá que há muito dinheiro por aí que nós nem fazemos ideia do que está mas estás a falar do esquema do Logan Paul e entre ele e outros milhares esquemas ainda não sabes o que é o cofizil é grande propção ele faz bom trabalho geneticamente mas o storytelling dele está cada vez melhor o gajo deixa-te com mais água na boca do que o episódio de Game of Thrones adoro dois gajos quer dizer no episódio anterior havia o gajo suspeito que agora já é personagem principal e que agora desapareceu sim mas aí ele criou o enredo para vender para ter e faz ele muito bem e faz ele muito bem olha até por exemplo sobre todas estas estratégias e enredando com o tópico que mal abordámos mas está tudo não mas ainda quero ir ao último e vamos mas abordámos sim mas deixa-me enredar com isso deixa-me enredar com isso o tópico do OnlyFans é ele tem uma estratégia de negócio ele é suportado e faz questão de o dizer por patronos quer continuar independente não aceita não aceita e eu acho que os vídeos dele não têm publicidade não tenho certeza porque eu uso o Brave que é um browser eu acho que tenho a publicidade do Youtube não tenho a publicidade não tenho a publicidade eu acho que quando ele diz publicidade ele tem a publicidade do Youtube ele não aceita patrocínios não aceita patrocínios do vídeo e porque a publicidade do Youtube ele não tem controle não sei se podes tirar mas podes tirar podes tirar totalmente sim então podes eu não ponho nos vídeos do Patreon por exemplo já sabem subscrevam-se não querem ter no Youtube não ponho mas podes tirar eu posso tirar sim quando chego lá tem lá um tab que é rentabilização não está rentabilizado não tenho anúncios nhuns tem ah não estou a ter os bainas lá atrás a tela não pronto qualquer maneira ele faz questão de ter de dizer de ser essa a estratégia da abordagem dele e corre bem e o valor de produção daquilo é muito elevado é uma equipa claro mas tu estás a tentar imagina estás a vender estás a tentar mostrar a careca de uma pessoa se tu fizeres uma coisa que as pessoas queiram ver porque o conteúdo é ótimo é entretenimento é eu só apoio isso se fosse tipo um gajo ali sentado tipo este gajo fez isto isto tens a verdade e consegues contar a verdade uma história exatamente é quando o storytelling se começa a sobrepor a verdade que é o que acontece com muita gente e atenção o track record do gestor real do Coffeezilla para já é fantástico eu já vi muitos vídeos do gajo e é sempre é a mesma o gajo é muito consistente apresenta bem os dados e há uma série de pessoas a fazer a fazer esforços desse tipo mas a questão é quando começas a contar a história vais tens tendência a enredar como ele enreda ali mas com atenção ao detalhe jornalístico como sempre a coisa pode ser muito bem feita tens outro tipo de abordagens por exemplo vocês viram que o Liver King foi denunciado o gajo que denunciou o Liver King para quem não sabe o Liver King é um profeta não é dos novos tempos é dos tempos antigos que temos que ouvir o primitivo que é muito musculado claramente exato não é paleo aquilo é só carne é carne e carne de órgãos de preferência e crua crua é importante esse facto e testículos muitos testículos é órgãos sim mas são órgãos é fígado testículos por aí adiante o pronto só para explicar o que o Liver King é uma pessoa se pesquisarem muito musculada com o corpo de bodybuilder sim o que é o mais engraçado que ele é o estilo de vida primitivo mas nunca na vida haveria um primitivo com o aspecto do gajo não toda a gente sabia ele próprio ele próprio sabia disso pronto e dizia fazer parte do branding dele dizer que não não se dopava não tomava esteroides é tudo natural ele foi exposto ele foi exposto com dados concretos com provas concretas da mentira dele pelo More Plates More Dates de um gajo que se chama Derek que é um gajo que já trabalha em comunicação de ciência do desporto há imenso tempo a forma como o Derek comunica não tem nada a ver com o Coffizila é uma cena super linear aquilo é é nerd ele está a apresentar um paper quase está aqui esta é a mensagem estão aqui as provas esta é a conclusão que se tira daqui pumba o caixa se percebe do tipo de análises laboratoriais etc completamente diferente ou por exemplo o pessoal que analisa lesões de desporto sabes que há muitos médicos há uma comunidade crescente por exemplo de médicos de desporto que um atleta lesiona-se e fazem um vídeo e fazem o vídeo a analisar ok o diagnóstico preliminar ou não depende é este vamos ver as imagens será que foi neste momento que a lesão ocorreu ok como é que esta lesão ocorre quando fazem assim e fazem ali o conteúdo deles é tudo legítimo sim é tudo legítimo sim é informativo certo é comunicação são ferramentas para lidar com enganos bolas mas também há todo o outro lado sim sim claro mas só para fazer o fechar isto mano tu vê as coisas é tipo é uma coisa é tu venderes um sonho que não existe outra coisa é tu literalmente sabes que vais ser roubado e parece que dás o dinheiro por caixa roubado não há não há no caso do Logan Paul eles achavam que estavam a investir num negócio isso também é uma burla atenção não isso é uma burla calma não sei até que ponto não sei até que ponto é que já existem já existem tipo não mas é uma burla se houver se houver tu tens de provar motivo ou seja intenção se aquilo é um negócio que falha e eles são investidores azar tio claro percebes se é demonstrável que não há intenção se é demonstrável que não há esforço vamos colocar assim esta pessoa não se esforçou para que a empresa não funcionasse pode ser moralmente reprovável eu considero que é moralmente reprovável se as pessoas te dão dinheiro e depois tu não te esforças para concretizar para concretizar as promessas que fizeste ok no entanto não podes criminalizar ninguém é o que vai ser na parte 3 pronto por exemplo mas por exemplo os que fizeram os phases estás a ver que fizeram uma há várias mas a mais focante foi aquela bitcoin do save the bitcoin posso ter bitcoin não é bitcoin cripto cripto do save the kids estás a ver o save the children estás a ver que eram 3 ou 4 dos phase clans são gajos com milhões de seguidores fizeram mal aquilo mal aquilo ficou pá eu não sei como é que eles dizem as expressões dos gajos mas mal aquilo as pessoas mal aquilo saiu eles venderam logo tudo mudaram o código daquilo porque havia lá no código os tipo as whales estás a ver as pessoas que têm mais mais moedas dentro da própria moeda sim tinham que ter 6 dias durante 6 dias podiam vender mas parcialmente estás a ver isso é o que faz o banco central certo mas eles uma hora antes daquilo sair mudaram o algoritmo daquilo para poderem vender logo estás a ver então mal aquela merda saiu eles todos venderam tudo os outros fizeram-se todos isso é crime criminoso isso é burla isso conta a minha burla e houve muitos esquemas decentes isso chama-se isso é uma versão pump and dump isso é uma versão pelo que me estás a descrever porque eu não sei é uma versão um bocadinho mais refinada do que é normalmente normalmente um pump and dump é aquilo que podem acusar por exemplo o Logan Paul se for isso não sabemos é de tu prometeres um produto um produto um produto porque tu és uma pessoa influente e perde só que o que estás a dizer é que eles criaram já com uma burla integrada já saber é que a informação é esta e depois a informação e depois a informação muda ok isso é terrível não sei ok mas por exemplo ela fez a empresa deles foi tornou-se cotado em bolsa para há 3 semanas atrás não sabia disso mas pode já ser uma coisa muito diferente mas pronto isso aí mano desculpa é criminoso tens que ir para a cadeia eu acho que sim estás a ver eu acho que sim é um criado um colorinho branco isso é verdadeiramente uma burla sim agora lá está tu tens and the caster para acontecer para ser nada mas isso é não me dá a falar aqui pronto voltando atrás vou estar atrás tenho mais uma coisa para falar contigo fala já que desculpa já que já que o nosso este tema foi muito a falar do Unleafend quer dizer foi mas falou-se falou-se eu descobri esta semana saiu uma notícia e era uma coisa que eu gostava de perguntar é que é que tu achas que se deve isso ok e por favor faz-me este favor confirma-me isto que eu vou dizer eu vi a notícia estás a ver eu vi em vários vi em vários sites sim que no Pornhub a pesquisa tens no Brave Browser já aí eu deixei a ver está a confirmar estão as estatísticas oficiais do Pornhub está certo não é peta sim mesmo suado é de categoria transgénero aumentou 75% sim está safe? está está pronto é neste momento a sétima categoria mais pesquisada ok pronto esta é a minha questão vem de eu vou dizer isto sem qualquer tipo de dados vou dizer isto só porque é o que eu sinto sinto ok ou seja esta espécie de fetichismo que se criou fetichismo fetichismo que se criou à volta de pessoal que é trans estás a ver sim cresceu sim mas ao mesmo tempo parece que o ódio ao pessoal que é trans também cresceu ok por partes pronto atenção eu não tenho dados é o que eu sinto certo exatamente por partes em primeiro lugar se calhar com este crescimento está à altura de rever o termo fetichismo ok está bem o que é que é o fetiche é uma prática sexual inuritária tipo na definição mais lata possível não é pois há tipo fenómenos cognitivos mas tu podes eu usei a palavra fetichismo porque tipo é tu esconder se calhar estás no armário não sabes não sabemos eu cada vez vejo e depois lá está outras partes eu vejo que eu concordo com o que estás a dizer mas eu vejo muito mais e bem normalização do corpo trans do discurso através de muita luta que já foi feita continua a ser e que ganha cada vez mais força e eu acho que a maior disposição vai trazer sempre as duas coisas mas eu também o bom e o mau eu lembro-me de eu não sei o nome da gaja mas a gaja que foi o Logan Paul o Logan Paul não o Flay a Daisy Taylor estás a ver? a forma como eles abordaram a forma como eles abordaram é bacana é sexy super a gaja é sexy estás a ver? sim e repara e obviamente que se pode ter feito que que as pesquisas tipo aumentem essas coisas todas mas mas não foi o Flay que mudou este eu sei que não eu só estou a dizer como o Flay está há muitos on the left está a meter muitas pessoas trans exatamente mas 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 eu acho mas isto não começa agora eu sei que não começa agora mas estou só a dizer que achei engraçado isso em que ano? podes verificar aí que a Caitlyn Jenner foi considerada a mulher do ano ok sim mas tipo uma subida 75% não há neboé pronto mas isso já porque essas coisas desbloqueiam e repara não há aqui tanta inocência assim tu estás a assumir quase uma uma origem orgânica natural quando ela oé influenciada pelo algoritmo começa há crescimento começa começa determinada trend começa a ser impulada depois pode ser uma trend 2015 2015 vê lá estamos em 2022 foi há 7 anos atrás certo 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 que uma mulher transgênica foi considerada a mulher do ano foi que publicação? aquele amor que é tipo uma revista que atribui que tem e que tem relevância da maneira que isto me ficou na cabeça mas eu nunca lia essa revista e a SPN também deu um prémio foi exatamente foi amplamente discutido depois passa para a vida sexual das pessoas são mecanismos muito diferentes eu até há muitos anos até há muitos anos até há poucos anos não sei precisar quantos porque isso é um processo contínuo tinha perfeita consciência de que não queria ter interações sexuais com a pessoa que tivesse um pênis a minha matriz de orientação sexual situava-se assim como eu me autorrepresentava hoje em dia não te posso dizer a mesma coisa seja como for que aquela pessoa se identifique este discurso abre este discurso que é global não é só não é só a causa trans abre possibilidades grandes à maneira como tu pensas sobre ti próprio sobre os outros exatamente mas ok não eu concordo com tudo o que estás a dizer mas também não pode imagina isto aqui uma pessoa que não compreenda certa coisa se for educado para odiar não vai ficar com mais ódio isso é um ponto muito engraçado e deixa-me fazer a tangente ainda bem que tu me percebeste porque eu expliquei mesmo mal para caralho deixa-me claro explicaste bem que a existência no discurso cria ódio cria resistência não te percebeste a ti próprio certo não eu percebi mas eu pensava que o Chico eu sabia que o Chico ia perceber mas boa à toa ok então o que tu queres dizer é que existe mais um discurso de apoio existem mais medidas efetivas e começa a emiscuir-se uma cultura uma determinada ideia progressista no caso e queres também o ódio queres também a xenofobia a transfobia o racismo sobretudo pessoas que nascem num contexto familiar e social em que essa prática é considerada errada sim e sai mais o discurso e tu tens se calhar uma atração ou alguma curiosidade e então reprimes e sai mais ódio mas é por isso que estas lutas porque o são são contínuas e não é num dia por decreto que a cultura toda muda e tens isso em tudo por exemplo nunca viste pessoas a defender tão acérrimos a mente eutanásia como desde que esse é assunto em Portugal quando isso não era assunto as pessoas não discutiam tanto ou bem como a má qualquer tema que seja mais ou menos polarizante e estes parecem opa não achas que que os comportamentos chauvinistas machistas com cada vaga do feminismo se agravaram de outras maneiras e continuam tens respostas olha como a Man's Fear o Andrew Tate e são respostas desse estilo é popularidade desse discurso ora tu colocas-te numa posição face àquilo que vês deixa-me fazer um pequeno paralelo a propósito do torneio de futebol que terminou semana passada uma pessoa que eu conheço vou deixar de dar assim referências direitas uma pessoa que eu conheço que é árabe muçulmano e residente no norte de África ok no país mais sul não também não é marroquino ao residente no país mais do país mais progressista do Sahel ok ficou fulo fulo com o comportamento da dos movimentos do norte global mas nomeadamente europeus para o LGBT pela pela falta de sensibilidade com que abordaram o tópico porque o que ele disse foi exatamente isso vocês foram para lá foram para o Qatar dizer a nossa cultura é melhor do que a vossa e saíram e basam estás a ver e fazem e não fazem medida nenhuma concreta e quem se fode no meu país sou eu onde por existir sou ilegal e as pessoas ainda caem mais em cima de mim porque aí a cultura dominante é diferente o discurso não é o mesmo explica-me isso melhor ele é gay pronto sim sofreu ele e as pessoas que ele conhece sofreram muito mais por causa daquilo e houve medidas efetivas não houve performatividade percebes não houve nada que mudasse realmente não houve o esforço nesse sentido e agora o mundial acabou e toda a gente cagou não é que é o problema precisamente disto esse não era um dos temas fundamentais quanto a mim posicionar-me no assunto mas vê aquilo como tu fazes quando impões sim mas isso já se sabia que isto era de compartilhar que isto era extremamente mas isso é um exemplo extremo do que tu estavas a falar é um extremo do que estavas a falar traz o discurso e depois há sempre outras franjas de onde quer que seja o grupo onde esse discurso vai ser afetado que vão ter uma reação adversa trazes mais valores mais liberais tens movimentos realmente o que é que isto mudou? mudou internamente mudou criou o discurso interno o pessoal a questão é criou deu mais força e legitimidade a movimentos internos quem fala do norte global o movimento interno LGBT na Alemanha que já era forte não é isso estou a falar de quem que isso mudou nesses países exatamente ou seja não é na Europa porque é que existe aquela manifestação porque é no Catar o Catar tem um conjunto de valores que é partilhado oficial e oficiosamente por vários países correto? foste lá e dizer os nossos valores são melhores que os vós e há uma resposta adversa atenção eu não estou a dizer que esta pessoa que me transmitiu este testemunho mas só podes assumir é o que vês nos filmes mas não sabes eu não conheço aquele mundo eu não lio o suficiente para me habilitar a dizer uma qualquer opinião sobre aquela realidade mas eu ainda há pouco tempo vi um vídeo de uma bacana que foi chicoteada que estava com um homem ao lado tipo um homem que claro não ia fazer nada sim mas imagina porque está a ouvir música na rua Castro só tipo ou seja estás a falar de bárbaros e portanto vais atenção atenção é isso atenção eu preciso de pende a música claro e de qual dos 37 países é que estás a falar? foi a Arábia Saudita pronto entendes? são realidades muito espertas eu não estou a dizer que esta seja a palavra unível que é que não haja um movimento até do outro lado e pessoas que interpretaram de uma forma completamente diferente olharam para aquilo e disseram olha tipo isto isto apraz-me isto é algo que me faz como por exemplo as pessoas da África de Norte da África e do mundo e do mundo árabe ficaram ficaram super satisfeitas por ver Marrocos a ter uma boa prestação viram-se representadas claro mas isso também é performático é a representação tem algum efeito mas é desporto é diferente puxa esse tipo de vínculo claro mas o desporto é o que? é performance se ninguém pagasse bilhotes para ir ao estádio ou ouve-se os jogos na televisão o desporto não tinha valor mas é muito emocional nem cultura o teu lado emocional vai muito ou seja é muito certo dependendo da afinidade que tiveres claro obviamente que eu percebo que qualquer país africano vibrou tanto como marroquino percebo isso perfeitamente sobretudo tendo em conta as condições sociais do que a FIFA dá mas tu não vibras pela Eslovénia mas vibra pela França é o golo de Mbappé o segundo golo de Mbappé parecia um golo de Portugal mas e vês aqui em Portugal isso tem outras nuances não é o tópico de quem é que apoias nesta final exato mas sim obviamente a questão afetiva exatamente percebo tu não te ligas à Eslovénia como pessoal da África do Sul ou de Moçambique da outra ponta da África se ligou ao Marrocos porque isso é uma identidade criada contra a identidade regular a minoritária contra e lá está são várias que se cruzam são éticas são continentais mas imagina que tinhas só um país europeu que fosse muito bom numa coisa que só o resto do mundo é que era mais ninguém na Europa era bom e tinhas um país esta identidade cria-se por causa de dinâmicas de opressão ou de exclusão no caso é uma exclusão mas não achas que terias mais afinidade por aquele país sei lá se fosse europeu se fosse europeu e eu tivesse esta visão que tenho está-me completamente a cagar do que o planeta está dominado o planeta que a sociedade global se insere para os jogos de poder e que esse esse meu caráter de ser europeu não é um fator detrimental à minha existência mas é que para cá tu apoias muito mais isto aqui eu apoio muito mais estás a ver um sei lá um Japão ou uma Tailândia se a Tailândia jogasse contra a Alemanha na final era um país europeu era um país asiático eu era Tailândia sim sim eu era Tailândia estás a ver é verdade e Portugal perdeu contra a Espanha há dois mundiais atrás e mortos os espanhóis não é como já tu és bué pelos underdogs é só isso no desporto mas depois queria que Espanha que perdesse toda a gente adora uma Cinderella Story certo agora obviamente há países que nós num brasileiro não vai apoiar um argentino e vice-versa um português não vai só se faz aligações com a Espanha não vais apoiar a Espanha que a Espanha se for no desporto mas isto são tudo são todos fatores de identificação estás a ver? e tudo isto estás a lidar com emoções coletivas voltando atrás à parte da 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 transfobia que acho que era o que estavas a implicar que aumenta quando existem movimentos de apreciação pelo dinâmicas sexuais transgênero por um discurso mais apelativo são emoções fortes ao rubro agora a questão é tens uma equipa entre aspas no caso é tu tens uma perspetiva política moral sobre o que se está a fazer faz mantém mantém nessa luta vai avaliando a cada momento também o que está a ser feito e o que se fez é o meu conselho não mas é o meu conselho mas para terminar termina termina tipo como é que eu ia pôr isto sempre pareceu assim meio bronco mano há muita gente há muitos homens héteros estás a ver que não acham que uma vagina é bonita esteticamente certo boés eu conheço muitos sim estás a ver então tipo obviamente é a sensação de estar dentro de uma percebo estás a ver mas vamos trocar e vai ser anal estás a ver se tu não aches não isso é só estou a adorar esta volta isto é assim mas vamos trocar vamos trocar se tu és um homem hétero que tu esteticamente uma vagina não é uma coisa que te deixe horne por si só mas não é só estética é o símbolo é o conceito é o dado mamar sim tipo tu metes uma pila na equação sim estás a ver que também se calhar não vais achar mas tipo o sexo vai ser anal certo porque é que isso tem que ser um entrave para aquela pessoa se resto se tudo o resto tipo se tu consegues ter as sensações que a identificação de si não sei dou só uma pergunta só que é uma luta um bocado não sei bro é tu perderes aquela imagina eu não posso falar nesse papel porque não me identifico mas como que é com alguém que não ache uma vagina bonita mas há muita gente aí tipo não tens que dizer que achas só porque não mas imagina não consigo dizer não consigo dizer mas consigo é a mesma coisa que tu dizes eu não curto pés não bro não acho que seja eu acho que seja é a mesma merda esteticamente tu não controles o que é que tu achas bonito ou feio bro não Carlos porque as pessoas ainda estão muito presas ao teu ao teu ao teu órgão sexual ao teu órgão sexual com o teu género isso para mim não faz parte para ti bro mas é para ti tu estás a dizer estás a perguntar toda a gente e depois estás a dizer não mas eu estou a dizer há pessoas isso também é verdade mas eu estou a dizer há pessoas que não acham certo não é não acham não é por acharem uma vagina feia que não ligam o órgão ao género tipo tu fazes bem se calhar ou não não sei que para ti não mas eu não faço isso estou só a pôr não tenho ligação para ti não tem ligação mas para muita gente e para a maior parte das pessoas eu acho que ainda tem muita ligação o teu órgão sexual com o teu género e uma pessoa como tu descreveste muito provavelmente não vai conseguir ver aquela pessoa como uma mulher enquanto não tem alguma coisa que até pode achar feia isto é uma cena muito geracional sim mas tu simplesmente por exemplo tu como é que chama aquela é a carne que teve no flagrant Daisy Taylor não estavas com ela? tipo não estavas com ela no sentido de ver não sei bro não te consigo dizer assim isso é difícil não te consigo dizer assim se olhas e vês se olhas para uma mulher bonita tu foste ver o trabalho da Daisy Taylor não viste uma galha da Daisy Taylor então não sabes mas se fosse uma atriz porno não 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 se fosse uma pessoa ela passava por ti na rua e tu interessavas por ela mas agora deixa-me fazer-te uma pergunta deixa-me fazer-te uma pergunta agora era uma atriz porno que tu não conhecias num podcast e tu achaste-te mesmo boa a próxima vez que fosses ver porno era aquela gaja que ias procurar era o primeiro nome que ias pôr no porno se não é assim tão delinear eu não procuro não pesquiso atriz tem a ver com os gostos de ser de pornografia é muito não acho que não funciona percebe o que estás a dizer? sim existe essa tendência muito provavelmente acontecia bro certo no mínimo curiosidade e tens ali um caso de uma pessoa que tu dizes que é atraente não foste ver e tu e com muita gente aposto que o fias percebe? é isso mas olha um ponto cá a pouco é questão geracional porque nós temos tudo isto e a nossa educação sexual foi meter preservativos em bananas na escola e etc mas nos últimos anos esta é uma parte educativa muito interessante que se vê agora a dar frutos a questão da maneira como as pessoas percebem a relação entre o sexo o género a identidade sexual a expressão de género desculpa a orientação sexual a expressão de género que são quatro variáveis que as pessoas compreendem de forma muito mais aberta nas novas gerações a nossa compreendem melhor que a anterior etc a minha avó há dois dias veio-me perguntar sobre os transgénios minha avó nasceu em 1939 amigos a minha avó nasceu havia dois meses de segunda guerra mundial neste mundo e veio-me perguntar com todo o amor ó filho o que é que isto agora vê-se muito mais transgénios não é eu conversei com ela e perguntaste-lhe o porquê dela ter aparecem nas notícias ok a namorada de Mbappé e já era isso não sei se foi o caso que ela viu porque ela tem visto mais e já nos viu aqui a falar e viu-nos aqui a falar com a Vado e tudo mais e quis saber só mais a minha avó uma pessoa super amorosa e educação acho que existem séries e o caralho super bem feitas a nível educativos a primeira que eu me recordo sempre é sex education é sex education nesses tópicos acho que é feito com uma sensibilidade e um potencial narrativo fantástico eu ponho a sex education e meti a Big Mouth pronto vi no Big Mouth não vi para comentar mas é claro é bem possível em coisas diferentes uma mais dramática outra mais comédia a fazer-te rir normaliza muita coisa e educa-te sobre muita coisa imagina tu te disseste uma coisa que é verdade nós não somos velhos mas o que é que era de sexualidade para nós era preservativos em bananas estás a ver e era risinho claro e de STs olha de STs é que era isso tu falavas não tu mudou mano a tua conversa com o teu pai hã? pescaste a ter a conversa com o teu pai não eu nunca tive tipo não sempre é diferente não imagina eu e a minha irmã tivemos percursos completamente distintos eu por vias para delas e não desligado do facto de ser homens de falar da sexualidade ainda que de maneira muito pervertida nos teus anos formativos pré-adolescência adolescência etc eu falei muito sobre sexualidade eu explorei muito sexualidade eu fui apanhado com 12 anos tentei imprimir uma página de FHM online aquilo ficou preso na impressora e o meu pai e o meu pai depois foi arranjar a impressora e imprimiu logo página de FHM ok? com 12 anos passei por isso e a minha irmã teve o mesmo contexto e teve uma relação completamente distinta com a sexualidade porquê? porque não tinha essa conversa porque falar sobre a sexualidade feminina como faz por exemplo de forma excelente é fantástico falar de sexualidade de uma forma aberta eu acho que é essencial essencial falar de uma sexualidade de uma forma aberta tranquila como fala o Peter também é um discurso que não existia eu vou fazer questão de falar sobre isso mano porque tu já foste educado assim ainda bem e viste o potencial que isso tem para o bem-estar certo mas imagina não é tipo dizer-te quando tu estás citado tu vai tipo preservativo então o que é que é a conversa a conversa é uma coisa que tu vais tendo ao longo dos anos não ou teres uma conversa a sério sobre as merdas sobre o que é que sentes sobre o que é que tu gostas sobre o que é que tu não gostas acho que é importante bro tipo bro o sexo é meter um preservativo toda a gente mete sabe pôr mais ou menos mas metes mas isso é importante e naquele momento histórico mais importante porque é a conversa do preservativo não é não a conversa não tive acho que há várias conversas e eu treino nós os três não tivemos não nunca falei de sexualidade tipo sexualidade para o ativo do que o meu pai eu nunca falei mas por exemplo mas imagina o meu pai também já assumiu uma série de questões por exemplo eu lembro de me perguntar com 16 anos se usava a proteção mas uma pergunta muito simples e eu pegava nas caneleiras? não mas não houve o momento da conversa são maneiras diferentes de lidar de nada estás a comer massa olha usas proteção eu não teria eu não teria eu não teria a conversa eu teria as conversas pois é isso e tu vais ter de conversas são várias coisas pá coisas podem ser importantes de ensinar é que é uma coisa que vai nunca tive nada disso pois então porquê que é assim tão importante se nós os três não tivemos é importante porque eu reconheço as minhas falhas exatamente eu tenho é falhas eu tenho muitos preconceitos dentro de mim merdas porque nunca me explicaram mas é de preconceitos desde o futebol desde o futebol desde o hip hop há cena há cena de crescer aqui porque os teus pais também têm preconceitos o preconceito o preconceito simplesmente tinha de ser passado outra pessoa não, não, não mas calma mas a questão é tu ao comunicares e tu vês isto acontecer em muitas pessoas que são que são pais e mães tu ao comunicares à tua prol a valores tu também estás a refletir sobre eles certo, é verdade ok o preconceito é passado sim mas nem é tanto nessas conversas é mesmo nas tuas atitudes é isso que tu vês são atitudes são conversas que não tens propositadamente para aquele momento exatamente porque às vezes não tens uma pessoa é machista nunca tem a conversa não precisa dizer ou ensinar o filho olha para ser machista é assim isto é que se faz assim não vê nas atitudes na forma como trata as pessoas à volta na forma como se mexam não maluco eu tinha a perna virada ao contrário bro a perna virada ao contrário uma seja acho que a minha beira é a primeira merda que me disse é fácil tal meio nos chores com isso eu concordo e a reação de imensa gente quando a Caitlyn Jenner foi a mulher do ano e a reação de muitas imagina não faço ideia mas se os nossos pais mães nos apanhassem se ao invés de terem tentado imprimir em 2006 ou lá quando é que isto foi aquela fotografia da FHM tivesse tentado imprimir uma fotografia da Daisy Taylor de pau feito a reação não ia ser a mesma isso garanto não sei se ia ser negativa acho que não no meu contexto mas não faço ideia a mesma não era a mesma não era te garanto que o teu pai não mostrava a ninguém guardava exatamente ah porque eu não contei esta história aqui já tinha contado no Patreon o meu pai mostrou isto no seio de um núcleo familiar havia mais pessoas lá só para fazer a piadinha e ah tinha piadinha porque de facto tem piada no meio de 12 anos começa a querer ver mulheres novas quando tem tanta piada é facilidade de acesso a dinâmicas perniciosas como aquelas com que iniciámos o podcast porque eu gastei dinheiro bastante muito mais dinheiro do que podia gastar em puto a comprar conteúdo erótico no telemóvel naquele web o app mesmo burro meu vídeos ridículo absurdo absurdo era mesmo um puto que no telemóvel chegavas à escola e manda mensagem não 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 era isso era vídeos era mesmo vídeos de playboy aquilo era super softcore era tipo um striptease mas que naquela altura era hardcore era mesmo tipo naquela altura qualquer coisa que fosse opa mas também a dificuldade de acesso hoje em dia o que eu pesquisava ali não é o meu acesso à internet e eu não tinha um browser tu não tinhas um browser nesses telemóveis mas quando éramos putos a gente ficava de pau feito de nada claro e ainda me lembro eu tenho sido assim e já não ficas por causa da pornografia toda que viste e de ser mais velho mas a pornografia também tem efeitos muito perniciosos uma vez estava no dentista fui chamado de nada fiquei de pau feito estava de calças de bombazes oh mano eu fiquei sabes o que é que é quando andas assim com o palco e depois ajeitei-me na maca e não dá para desmantar isso imagina-te eu peço de seis anos é que ficares do nada estás de pau feito como é que tu pronto e foi aqui que chegámos ao pau feito ao pau feito não eu vou tentar acho que dava um episódio fantástico só a falar de situações em que ficaste de pau feito porque não querias ficar é um tema que vamos guardar é e pronto amigos e amigas feliz natal isto sai no dia de natal e nós nem dissemos nada oh 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 jingle bells feliz natal a todos foi a nossa prenda para vocês se quiserem também deixar-nos uma prenda que tiverem ficado até o fim a conversa do costume o like a subscrição a avaliação no spotify apple music noutras plataformas sigam-nos também no instagram se assim entenderem interajam construam uma comunidade porque no fundo nenhum de nós quer ficar só tirando o joão natal é fodido só né já falámos disso tirando o joão o joão só e eu abandono tchau amarte vou amarte tchau tchau Obrigado.